O Senado liberou o aumento do judiciário. O Senado liberou o aumento do judiciário. Ontem, se não me engano, você colocou uma questão dessa fala do que isso era impossível, enquanto que... E os outros todos? Por que não pode ter fala? Por que ele pode ter aumento? E os outros todos que não têm aumento? E o efeito cascata em relação a isso vai dar bilhões. Então, uma coisa que nós estamos conversando aqui, será que eles estão querendo fazer, reviver aquela coisa de ficar botando, liberando tudo para congestionar, para acabar com o governo? Quer dizer, começa a liberar e chamar de pauta-bomba, acho que era a palavra que eu ia usar. Caramba, vocês estão querendo fazer isso? Aí vem a questão. Como é que o Bolsonaro vai conseguir governar com esses três poderes juntos, sendo dois que vão ficar o tempo todo subvertendo a ordem? O Legislativo criando essas pauta-bomba, ou não deixando fazer reformas. O Judiciário mandando soltar assassino, bandido, como o Lula, por exemplo. Carcete, como é que vai ser isso? Por isso que eu tenho falado isso. Só tem duas formas, porque eu não estou acreditando muito. Eu queria acreditar nessa forma que eles chamam de fazer por dentro das instituições. Que elas, as instituições, quisessem realmente fazer a melhor coisa para o Brasil. Mas se elas não querem, estão acostumados com aquela forma de governo de coalizão, tomar lá, dar cá, o Judiciário querendo aumentir, não sei o quê. Por isso que eu estou falando. Acho que só tem duas formas de governar. Ou por uma ditadura militar, que é força, porque tem que ter força. Ou então por uma coerção social. Coerção social, de maneira que fique empurrando para que as pessoas tomem as medidas certas. Eu não estou vendo outra solução para o Brasil. Infelizmente, eu não acredito nisso que eles chamam de democracia. Isso é uma ditadura institucional. É uma pouca vergonha desgraçada. Que a gente fique em nome de que? De legalidades, de direitos positivos. De deixar essas pessoas que foram... Como é que chegaram esse pessoal todo do Supremo Tribunal Federal aí dentro? Chegaram pelo Lula, pô. Pela Dilma. Cara, isso não tem cabimento. Esses caras vão continuar. Se eles indicarem que estão presos, esses caras tinham que sair. Tinha que sair porque não tem... Como é que foi indicado por um criminoso, cara? Eles têm que sair. Opa! Chegando. Não. Então, é isso aí. E esse legislativo está chegando agora. Vamos ver como é que vai acontecer. Algumas pessoas, alguns vagabundos continuaram ali. Mas eles têm que ser impedidos. Eles têm que governar para o Brasil. É poder para o Brasil. Não é para si. Acho que já falei bastante. Tá bom. Até pode aproveitar essa porcariazinha aí. Encerrar o vídeo. Concluir. Não, concluir. Não, concluir. Não, concluir. Não, porque tinha que encerrar o vídeo. Não, porque tinha que encerrar o vídeo. Não, porque tinha que encerrar o vídeo.